E aí bundões, aqui é o Heitor Borges e vamos a mais um vídeo delicioso de Residente da Delícia 4, tá entendendo? Enfrentamos os novitadores no vídeo passado e agora vamos enfrentar mais bichos, mais ganados chatos nessa vida Deus, vamos ver Ah, caralho, que isso é sério Vamos misturar agora me atira, deixa ele atirar primeiro e você vai caramba, mas essa mania está um lixo não acerta eu não acerta sabe é eu 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 Olha a cara, como é que vai regredir, quase Estão bem a unha aqui, um pegou no outro Eu sinto mais prazer jogando quando eu pego as coisas tudo, mesmo que isso demora 200 horas Não gosto de deixar nada pra trás, posso fazer um loot perfeito Assim que eu gosto Assim que eu gosto Assim que eu gosto Aqui tem um truque pra pegar aquele caveano ali, sem subir na metralhadora E aí E aí E aí E aí E aí O dinheiro é bom É correr aqui Quando ele começar a correr já atira nas pernas dele Aí E aí E agora acabou É só admirir isso E aí Vai E aí É só Officer Vai Vai Ah, gostoso É assim que se faz, Crianças O pulso é mais fácil do refugio 1,2,3,4 e ok, acabou Caramba Vou matar todo mundo, está ligado O botão está soltando Ah, o botão soltou Não quis virar, vai se ferrar Que isso, o botão está soltando Está em lixo essa maneira, tem que comprar uma maneira Que isso Que isso Parece que o pé está carregando muito lento Ah, 2, está nível 2 De jeito Eu não vou matar ninguém Fica aí fora Ideia está Vem lá Vem lá Vem lá Ai, ai, ai Ai, ai Que delícia Ai, ai Ai, ai Que mentira Para, 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 para Para, 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 para Puxa Oxa O bicho me pegou sem cabeça, velho Que isso Roubou para caramba Isso aqui Não Aqui pega a Vamos a essa técnica aqui vai ser uma técnica de speedrun e do hit tranquilão, tem erro caramba, por que que eu vou pegar as coisas, eu não acho que eu vou fazer caramba, não tem espaço, cara um O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu sei fazer a tecla, mas eu não quero fazer porque eu quero pegar essa coisa. Corre aqui, depois eu vou fazer essa tecla para vocês verem. Ai, morre, morre. Ai, parceiro. Ah, não dá para jogar com sabanete. Está foda. Está foda mesmo. Ela aponta e depois ela aponta. Simples assim. Outra droga da arma é aquela. Faz isso aqui. Exatamente isso. Eu vou fazer um corte. Ah, velho. Eu vou deixar para o próximo vídeo. Onde eu salvei. Foi no 10. Vou deixar para o próximo vídeo. Eu vou fazer a tecla do Speed One. Fica melhor. Tchau para vocês. E aí, vamos lá. Vídeos. Essa é a ver aqui. É a ver aqui. É a ver aqui. Tudo bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL